Os detentos Davidson Cabral Nascimento e Rogério da Silva Mendonça, fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, estavam em RDD, regime disciplinar diferenciado, desde setembro do ano passado e sem sair, cada um, de sua cela individual. A informação foi dada pelo juiz corregedor do presídio de Mossoró, Walter Nunes, em entrevista à imprensa nesta semana. Ele classificou a fuga como o episódio mais grave da história dos presídios de segurança máxima do Brasil, nos presídios federais. Os presos em RDD não podem sair para o pátio do banho de sol. As celas dessa ilha têm o próprio solário. É praxe que os recém-chegados fiquem um período nessa situação. Nas conversas com jornalistas, Walter Nunes disse não entender como os fugitivos tiveram acesso às barras de ferro, se estavam proibidos de deixar o xadrez. O juiz federal afirmou que os buracos encontrados nas paredes das duas celas só puderam ser feitos com as barras de ferro. Na avaliação do corregedor, não há dúvida de que alguém entregou as ferramentas nas celas dos prisioneiros. O RDD nos presídios federais é o castigo dos castigos. O período de internação nesse sistema pode variar até um ano. Só depois de encerrada essa internação, chamada de trancadura pelos presidiários, o detento pode ir para a vivência comum e para o pátio de banho de sol. No dia da fuga, a penitenciária passava por uma reforma em um dos pavilhões. Há suspeitação de que alguém pegou as ferramentas e levou para os presos nas celas. As investigações devem apontar se foram policiais penais ou funcionários terceirizados. Agentes penitenciários estaduais de Mossoró, ouvidos pela reportagem na condição de anonimato, viram as fotos dos buracos nas paredes das celas, divulgadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, e disseram acreditar que os fugitivos podem ter usado não apenas barras de ferro, mas também marretas. Debson e Rogério são integrantes do CV Comando Vermelho. Uma força-tarenfa com ao menos 300 policiais atua nas buscas aos foragidos. As autoridades acreditam que ambos serão recapturados nas próximas horas. Uma fonte ligada à Senapan Secretaria Nacional de Políticas Penais disse à coluna que os dois fatianados do CV conseguiram escapar por um vão entre as vivências A e D e chegaram até o alambrado, onde a cerca elétrica estava desativada. Obrigado. �